Gata, é o seguinte, essa parede aqui atrás, ela não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo, ela tá branca, sem graça e tô achando que eu preciso dar uma modernizada aqui nela pra ela ficar mais, né, mais a cara aqui desse canal, então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, a gente vai decorar essa parede aqui sem pintar, tá bom? porque a gente não quer trabalho, fala sua top, prazer, eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso hoje o assunto aqui é decoração, porque a gente precisa decorar essa parede, e aí o que eu fiz, gata? ó, eu peguei uma folha, pode ser de jornal, pode ser de caderno, e fiz estrelinhas, eu quero botar estrelinhas na parede, estrelinhas amarelas que vai super casar com o quê? Com o logo, que é amarelo, ó, e também com o meu feed, ó, e é isso que eu vou fazer hoje eu comprei cartulinas amarelas, tá? Foi 1,20 cada uma, tem lugar que é mais barato, não sei se ainda tem lugar que isso aqui é 50 centavos me contem, eu quero saber, porque aqui já tá 1,20, tá? E aí eu comprei cartulinas, e agora eu vou recortar um bando de estrelinhas ó, recortei o molde, e desenhei o maior nessa cartulina aqui, ó, tá vendo? aqui eu tenho 4 cartulinas, e agora eu vou cortar, vai dar em torno de 80 estrelas, porque tem 20 por folha vai ser o suficiente? Acredito que não, acredito que vou ter que comprar mais algumas cartulinas fizemos só um pouquinho de bagunça, não é mesmo? Só um pouquinho, ó e aqui está as estrelinhas cortadas, temos 80 estrelinhas, e eu vou colocando na parede agora e agora eu tô tirando, ó, o pisca-pisca da cortina, que eu usava, eu usava ela assim, ó que eu quero aproveitar essa cortina pra utilizar ali, no buraco do banheiro, né, na passagem ali, que deveria ter uma porta mas que nunca teve, porque naquela parede que a gente tá enfeitando, tinha um guarda-roupa então, é, o banheiro ficava com a parte de trás, então eu nunca teve porta, e as portas dali é muito pequenininha, se for botar, não vai dar pra passar, então eu resolvi ficar com a cortina mesmo, tá? então eu vou tirar isso aqui olha só como é que ficou, gente, ficou muito, 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 muito legal, olha aqui a cortina também deu um outro ar, né, melhorou muito com aquela cortina que tava ali tava horrorosa, eu achei que ficou bem melhor assim, ó agora a gente já pode fazer fotinho, gravar bastante nossa parede, que ficou bem, bem bonita bem eu, vocês gostaram? eu amei, ó então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau! fui, mas eu vou o próximo vídeo, tchau! oi Vasco Jura